Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Eu tenho um assunto tão interessante quanto importante para falar hoje. Os senhores devem saber, eu já devo ter falado algumas vezes, que eu escrevi dois livros sobre vícios em loteria. O primeiro chama Como Ganhar na Loteria, título levemente irônico. Como Ganhar na Loteria, Segredos, Técnicas e Histórias Grandes Vencedores. Loterias Livro, um estudo profundo sobre o vício em jogos de azar e em esperança. E o meu favorito, na verdade, é o segundo livro dessa série, que inclui todo o conteúdo do primeiro ampliado. Aliás, eu vou ler um trecho dele que eu acho fantástico. Modéstia à parte, hoje chamado Loteria, Destino, Sorte e Acaso, Segredos e Histórias de Vencedores e Perdedores. Esse livro é uma versão ampliada e revisada da obra Como Ganhar na Loteria. Segredos, Técnicas e Histórias Grandes Vencedores do mesmo autor. Inclui cinco capítulos totalmente inéditos. O leitor saberá sobre sonhos premonitários, bolão em local de trabalho, promessas, presentes e efeitos na sorte do apostador. Também estudaremos a questão dos destinos entrelaçados, usos do prêmio, consequências espirituais nos jogos de sorte e azar. Por fim, conheceremos dezenas de histórias de pessoas que ganharam na loteria ou quase perderam tudo tentando. Então, esses são os dois livrinhos. O mais completo, que tem 131 páginas, custa R$ 9,99. O outro é o mesmo preço. Eu preciso mudar isso. Não pode ser o mesmo preço. Eu mudo num próximo vídeo e faço um tutorial como alterar o preço dos seus livros na KDP. Vai ser o próximo vídeo após esse. Qual que é a grande novidade? É um passo muito importante que a Loteria da Caixa fez, a Caixa Econômica Federal fez, para minimizar os danos dos vícios em jogos de azar, danos complicados, danos graves, danos que podem afetar a vida das famílias brasileiras. E qual é a grande medida que a Loteria, a Caixa Econômica Federal fez, que eu achei muito positivo, louvável, inclusive, para quem joga jogos de azar, loteria, loto fácil, etc., pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, quem joga sabe que há um mínimo de apostas em cada vez que você faz o joguinho lá e vai pagar com o Pix, sei lá como é que você paga, há um mínimo que é R$ 30,00. Ou seja, se você vai jogar, por exemplo, loto fácil, que custa R$ 3,00, você tem que fazer 10 jogos, R$ 30,00. Então, cada vez que o jogador inventa de se render ao vício dele, ele gasta R$ 30,00. O que a Caixa Econômica Federal fez? Baixou esse mínimo para R$ 20,00. Isso significa que um pai de família que é viciado em jogos de azar, toda vez que ele jogava ele perdia R$ 30,00, agora ele passa a perder somente R$ 20,00. Ele, pronto, sustentou o vício, entre aspas, e a jogatina dele está custando agora R$ 20,00 em vez de R$ 30,00. Eu achei positivo isso porque, imagine isso para os senhores, uma pessoa que gasta, que ganha um salário mínimo e joga na loteria três vezes por semana, antes, deixa eu só pegar a calculadora aqui, três vezes por semana. Então, nós temos três vezes por semana, vezes quatro semanas no mês, vezes R$ 30,00. Esse cidadão gastava R$ 360,00 por mês no vício. E se ele ganha R$ 1.500,00, sobra muito pouco para a família. É mais de 20% do salário, da renda dele, ele gastava com jogos. Agora, com essa alteração, ele passa a comprometer, vezes três, vezes quatro, passa a comprometer R$ 240,00, sobra R$ 120,00 para ele sustentar a família dele, que é muito triste também, claro, ele gastar R$ 240,00, sendo que ganha R$ 1.300,00, sei lá. Mas é positivo. Então, para encerrar esse vídeo, vamos ler o primeiro capítulo do meu livro Loterias, Sorte ou Azar, sei lá como é que chama o livro, Destino, Sorte ou Acaso, R$ 9,99 ou grátis para quem tem Kindle Unlimited, está disponível na Amazon. Então, vamos ler o primeiro capítulo do livro. A Mulher Expulsa do Bolão, se chama esse capítulo. A história mais interessante que me lembra Cerca de Loterias, ocorreu há 13 anos, numa cidade do interior do Brasil, e para proteger a privacidade dos envolvidos, vou alterar alguns dados que poderiam levar a identificar indivíduos específicos. Essa história, ao contrário da grande maioria das histórias do livro inteiro, de 130 e tantas páginas, essa história aconteceu comigo. Eu presenciei essa história, eu trabalhava nesse local onde isso aconteceu, não foi minha culpa, eu não tive influência sobre isso, mas assim que eu cheguei lá foi logo após isso tudo ter acontecido. Algumas outras histórias que envolvem eu e sonhos, etc. Mas essa é a mais relevante, eu acho. Havia essa mulher, vamos chamá-la de Mirna, nome alterado, 35 anos, trabalhava há mais de 10 anos como escrevente no Fórum do Poder Judiciário, da cidade a qual não menciono, porque poderia levar aos senhores a identificarem exatamente quem é a pessoa. Na repartição onde Mirna exercia suas funções, havia cerca de 30 funcionários, entre escreventes, estagiários, diretores, chefes de sessão. Todos os meses esse quadro organizava um bolão de loteria, recadando cerca de 20 reais de cada empregado, empregado e jogando, digamos, na mega-sena. Eis que chegaram as férias regulamentares de Mirna. Isso tudo é real, senhor, isso aconteceu de verdade. No seu retorno ela foi falar com a chefe de sessão, Ramona, no caso o nome alterado para evitar problema, para acertar a sua cota do bolão. Era uma manhã de terça-feira quando a mulher adentrou o prédio, a Mirna, para falar com a Ramona, para retomar suas atividades após 15 dias de muito descanso. Oi, Ramona, vim acertar o bolão de março. Ela disse com 20 reais em mãos. Interessante que os 20 reais aqui, embora tenha escrito esse livro há, sei lá, pelo menos 8 meses, é o mesmo que da alteração da Caixa Econômica Federal, sincronicidade, senhores. Encerrou ontem, quem entrou, entrou, agora só mês que vem, diz Ramona. A mulher olhou com uma expressão descontente. Mas eu estava de férias, retornei hoje, o dinheiro já está aqui, veja. É só me incluir, participo de hoje em diante, rogou o Mirna. Só mês que vem. Já fechei em março, quem entrou, entrou, disse Ramona, virando para o computador e continuando a trabalhar, ignorando os últimos patéticos clamores da colega. Ciente de que não havia como mudar a opinião de Ramona, Mirna voltou chateada e cabisbaixa para sua mesa, onde começou o trabalho do dia. Na hora do almoço, pensa a Mirna, vou passar na lotérica e fazer algum joguinho com esses 20 reais. Já que estou fora desse bolão mesmo. Ela pensou lágrimas de frustração escorrendo de seu rosto. E assim foi. Mirna fez... Eu não sei se ela chorou ou não, eu não estava lá. Eu sei da história, porque eu entrei nesse local logo depois dessa história acontecer, mas imagino que ela tenha chorado. Voltou para o fórum, terminou o expediente normal, a Mirna foi na loteria, fez o jogo, etc. Naquela época, isso faz muitos anos, faz o que? Mais de 10 anos, 11, 12 anos. Não havia aplicativos. Aliás, naquela época, mal havia smartphone. Acho que tinha os primeiros iPhones, etc. A quarta-feira chegou aparentemente sem grandes surpresas, porém o diretor notou que Mirna não havia aparecido. Ramona, a Mirna não voltou de férias? Inquiriu Fúvio. Um bem vestido, bacharelado direito, 52 anos, cabelos grisalhos e alta estatura? Voltou ontem, respondeu displicentemente a jovem mulher, sem dar muita atenção ao que ocorria. Ela não veio trabalhar, não avisou, queria faltar. Assim fica difícil, irritou-se Fúvio. Eles, porém, não ligaram para Mirna ou mandaram e-mail, simplesmente deixaram a quarta virar quinta e novamente a escrevente não compareceu ao trabalho. No cantinho do café, já por volta das três da tarde, Ramona lamentou-se com outra colega. Não veio ontem, hoje também não apareceu, nenhum aviso, nenhum atestado, nem nada. Vai acabar arrumando problema com o juiz, comentou a outra, servindo-se de café. Por fim, chegou a sexta-feira, era cerca de onze da manhã quando o advogado de fora da cidade adentrou o balcão, chegou-se ao balcão, perdão, e pediu para falar com o diretor. Boa tarde, eu sou procurador constituído da senhora Mirna Detal e vim apresentar o pedido de exoneração da minha cliente. Ele disse, apresentando várias vias da documentação. Mirna estava formalmente se desligando do poder judiciário, tinha pedido demissão. Todos ficaram todos sem saber o que aconteceu, confusos. Bom, a amostra grátis acaba aqui e eu não comprei o meu próprio livro, então não posso continuar. Mas o que acontece no final desse capítulo? Um estagiário, isso ocorreu de verdade nessa cidade, tem que tomar cuidado para não falar o nome da cidade, que eu estava quase já falando. O estagiário falou, aliás, eu conheci esse estagiário quando eu cheguei lá, ele ainda estava lá. Aliás, todos estavam lá, exceto a Mirna. Até a Ramona estava lá e o diretor também estava. Eu cheguei lá, tipo, meses depois que isso ocorreu. Daí o que o estagiário falou, olha, ontem alguém ganhou na loteria aqui em Cidade X. Isso, tem que tomar um cuidado imenso para não falar besteira aqui. E o prêmio era coisa de 4 milhões. Então, se vocês façam as contas, 4 milhões há 13, 14 anos atrás, 12, 13 anos atrás, no mínimo a gente quase triplica. Digamos que dobre, que 8 milhões, vamos supor que dobre e mais 50%. Então, cerca de 10 milhões de reais o prêmio. Então, o que aconteceu? Resumindo a ópera para os senhores, essa pessoa foi proibida de entrar no bolão porque estava de férias e a maleta lá da escrevente não permitiu que ela entrasse atrasada. Para não ficar sem fazer o joguinho dela, viciada que era, pegou os 20 reais, foi até a loteria na hora do almoço, ficou sem almoçar, foi lá, jogou na loteria, voltou para o fórum, voltou a trabalhar. E, a princípio, ia acabar assim essa história. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. Depois, no outro dia, ela também não foi trabalhar. Daí, no terceiro dia, ou quarto, sei lá, um advogado constituído, particular, chega lá com um pedido de demissão dela. Ela estava se demitindo do tribunal de justiça. Daí, eles não sabiam porquê, mas eles sabiam porque o estagiário falou olha, alguém ganhou na loteria aqui nessa cidade, será que é ela? Eles, não, não pode ser, não pode ser. Daí, passou mais de mês, resumindo a ópera, uma das pessoas lá, imagino que foi a Ramona, não lembro mais de cabeça, não resistiu e foi até a casa da Mirna, sabe onde ela morava. E a casa estava a vendas, fechada, em reforma, sei lá, mas com placa de vendas. Ou seja, a mulher ganhou na loteria e sumiu dali. Então, o livro fala de coisas assim, destino, bolão no local de trabalho, você vincular a sua história com a de outro, promessa, falar, se eu ganhar a loteria, eu te dou 100 mil reais, sei lá, e na verdade, não é o plano de Deus na vida da pessoa, aquela pessoa ganhar 100 mil reais. Também falo, já que falamos de Deus, das consequências espirituais disso, e na minha opinião, o vício é sempre ruim, né? Vício em torpecentes, vício em adultério, vício em fornicação, vício em videogames, vício em pornografia, vício em torpecentes, vício em jogos de loteria, todo o pecado é maligno, todo aquilo que não é o plano de Deus na nossa vida é maligno. Porém, todos nós erramos e tal, todos temos nossas fraquezas, um cai aqui, outro cai ali, etc. Então, na minha opinião, o maior perigo espiritual da loteria é justamente esse, é os senhores, após ganhar a loteria, se esquecer de Deus, deixar de amar a Deus, passar a idolatrar a vida. Então, e eu sempre falo para os senhores, o termômetro é, se hoje fosse o arrebatamento, você se entristeceria de ir para o céu ou se alegraria? Então, imagine o problema que é espiritual se vocês ganharam, sei lá, 100 milhões de reais, arrebatamento é hoje, e daí quando os senhores têm certeza que vai ocorrer o senhor, ah, não, imagina o perigo disso. Ou seja, os senhores praticamente venderam a alma para o prêmio. Então, seja lá o que for, quais são as bênçãos ou, sei lá, a sorte que os senhores tiverem nessa vida, é importantíssimo que isso não se torne maior do que Cristo na sua vida, do que a salvação. Então, ah, ganhei na loteria, mas se fosse hoje o arrebatamento, dane-se esse dinheiro, fique para trás e que as traças corroam, porque o meu tesouro está no céu, isso aqui é tudo uma grande ilusão e eu sei que estar no céu é muito melhor do que isso, e não tem dinheiro que compre paz, que compre felicidade, que compre amor, que compre... dinheiro compra conforto só. Então, se for hoje o arrebatamento, eu com toda alegria deixo esse dinheiro para trás, e não precisa ganhar uma loteria, não, para começar a ficar perigoso. Se os senhores já têm uma vida confortável, uma bela casa, um bom carro, estão planejando férias, pagaram férias adiantado, vão pagar parcelado, cuidado! O coração não se enamorar demais com essas coisas, até inclusive senhores mais jovens que se apaixonam, é da adolescência, da juventude, se apaixonar é quase morrer pela pessoa. Mas lembre-se daquele que morreu por ti. Não se enamore de ninguém, não deseje ninguém a ponto de... Ah, mas eu não quero ir para o céu antes de ter a fulana nos meus braços, o cicrano nos meus braços. Não, 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 não. A gente vive a vida, Deus prepara coisas boas, às vezes certas coisas Deus não prepara porque não é da vontade dele, ou não é nosso caminho, etc, etc. Ou porque nós estragamos tudo. Mas o nosso tesouro está no céu, tem que estar no céu, não podemos esquecer disso. Então esse é um... Obviamente eu estou resumindo um livro de 131 páginas, mas para mim esse é o grande perigo da loteria. Mas não estou querendo julgar ninguém, eu também tenho muitos erros, eu sou viciado em videogames, os senhores bem sabem, sou viciado em escrever livros, sou viciado em tocar meu instrumento musical, que não é violino, enfim, guitarra elétrica no caso, né? Então, quer dizer, tenho meus erros, tenho meus pecados, tenho meus problemas, mas a minha esperança está em meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas estou feliz com essa mudança nas loterias da Caixa Econômica Federal, que baixou de 30 para 20, e creio que isso vai ser uma grande bênção na vida dos viciados, que antes tinham que comprometer 30 reais cada vez, agora passam a comprometer 20, sobra 10 para eles sustentarem suas famílias, fazerem o bem, etc, etc. Espero que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima!